Bom, pra quem acompanha o canal aí há mais tempo, conhece esse chá aqui. Esse chá é praticamente o boneco que eu mais upei ML em todo tempo que eu jogo NTO Lost. Eu tinha feito uma série aqui, como vocês... Pra quem não sabe, eu vou deixar aí no card pra vocês verem a série que eu iniciei com esse chá aqui. Inclusive, se vocês apoiam essa série, deixem nos comentários aí que eu vou continuar. Inclusive, eu vou colocar como se esse aqui fosse um episódio da série. A gente vai caçar uns caras, ver se eu já tô dando uma lapada seca nos caras já. Eu já separei aqui os quatro especiais que ele tem. O Mu. Não sei porque eu criei esse Mu. Já tem um tempo já que eu tinha criado ele. Eu fiquei... Tava muito afim de jogar de Mu e aí eu fui e criei ele. Então, essa aqui são as transformações do Mu, né? Vou mostrar pra vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. É muito importante deixar o like. Se você curte esse tipo de conteúdo aqui, Tibias Derivados, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo novidades aí. Trazendo conteúdos desde 2014, velho. É muito tempo. Então, vamos lá. O The Lazy aqui, vamos ver qual a última transformação. Acho que é essa a última transformação. Eu tenho mais uma. Acho que essa seja a última transformação dele. Essa é a primeira. Ele tem poucas transformações e não mostrou muita coisa no anime, não. Ele parece uma múmia, né, esse boneco? Então, bora lá. O que é isso aqui, mano? Você precisa de dois Sasuke Boys pra fazer essa troca, cara. Gostaria de fazer o desafio diário de bosses? E é isso. Muito bem, você precisa derrotar uma Spider Kuro Boys. Um Hagoromo Boys. Eita, só isso? Entendi. Tudo isso aqui eu tenho que derrotar. E a Tsunade aqui? Task. Task de Denk. Tem que matar 300 Denk. Vou botar Daily também, né? Daily. Parabéns. Agora você está participando da Task de área de Tokim Kutsuri. Mate 2 mil monstros dessa lista. E é isso. Tá, eu gosto de deixar aqui os... Ó, aí fica aqui guardado. Depois eu olho qual é a missão que eu tenho que fazer. Vamos lá. Eu estou com mais de 150 de ML. E... Vamos naquela City lá. Todo mundo cola lá. Vamos lá aqui em... Aracní de Wiesland. Vamos lá. Ativar aqui o PVP, né? Vamos testar aqui as magias. A primeira magia, nossa. Vai ser a de ficar invisível. Ele fica invisível por 6 segundos. É bastante tempo. Dá pra dar umas fugas muito loucas aí. 6 segundos pra usar novamente 50 segundos. Esse daqui só usa em criaturas. E esse também. F2 e F3. F2 e F3 só usa em criaturas. E esse daqui é em área. 30 segundos pra usar novamente. Então, bora lá, né? Vamos ver aqui o que é que dá pra gente encher o saco da galera. Vou botar um PVP1 aqui. Vamos ver quem tá upando por aqui agora. Vamos desativar. Se ele vai ficar atacando os mobs, daí vai ser ruim da gente atacar a galera. Agora que eu já tô enferrujado nesse lance de pecalizar, né? Então aqui já, ó. E agora dá-lhe nela. O meu nome é fudida. É, realmente. Você tá fudida. Vamos ver aqui. Vamos dar um gitão nela que provavelmente ela desce. Vamos ver pra que serve as outras magias. Bom, sumiu com essa. Uai. Ela fica invisível, pô. Ah. Ah. Bom, era pra ser um trap isso dali? Porque não funcionou, não. Vemos aqui que... Ah, tá. Ela bateu o quê? Umas três fugas diferentes aqui, velho. Bateu a fuga da Biju. Bateu a fuga do Kawarimi. Bateu a fuga de ficar invisível também, velho. Acho que dessa ela não escapa mais, não. Escapou de novo no Kawarimi, velho. Caraca. Olha, vai pro vermelho. Vai pro vermelho. Oh, oh, oh. Bateu fuga de novo, velho. Velho, ela simplesmente fugiu, velho. Eu não faço a mínima ideia pra onde ela foi parar. Sério. Vamos caçar outra pessoa aqui. Ah, aqui, ó. Chegamos mais uma vez na garotinha. E aqui temos duas, ó. Tem essa que é a... A... Level mil e pouco, velho. Aqui não vai dar pra me matar essa daqui, não. Vamos atacar, tô nem aí. Ó, tem outra aqui, ó. Rapaz. Nunca vi alguém ter tanta fuga, velho. Ó isso, mano. Ela bateu... Ela tem três tipos de fuga diferentes, praticamente. Eu acho que juntando com a... Com o Kawarime, né? Oh, 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 oh. Rapaz, depois... Depois de muita luta, eu derrubei essa miserável. Oh, rapaz. Que negócio da febre. Vamos ver se tem alguém por aqui agora, né? Já vamos aproveitar. Vamos na especial fórmiga. O coco aqui é seco. Na especial fórmiga, as bichas têm dano pra caramba, né? Então, ou morre eu, ou morre o cara. Olha, encontrei aqui o brother. Vamos ver que leve ele é. Mil quatrocentos e pouco. Rapaz, esse daqui vai me lascar, velho. Vamos deixar os bichos juntar tudo nele ali. Os bichos não vão juntar, meu irmão. Esse daqui vai me lascar bonito. Vamos ver. Vamos dar ali um aqui, só pra... Só pra sentir. Ó, ele já botou... Ele botou já pra... Pra revidar ali, não. Pra reviver, né? Ou ele tá online, né, velho? Aqui, ó. Tem quatro formigas aqui, ó. Eu vou tentar juntar elas tudinha. Vamos lá, eu vou juntar tudinho aqui no canto só. E vou descer a escada. Opa! Aqui, ó. Ó, eu vou tentar levar elas. Aqui, ó. Vou tentar levar. Vou tentar levar. E vou ficar invisível. Aí vai pegar ele ali em cima. Pegou ele. Aí eu dou o ataquezão aqui, ó. Ai, caramba. Morreu, galera. Morreu, viu? Agora eu vou procurar mais, né? Claro, eu vou continuar nessa puleiragem aqui, meu irmão. Meu irmão, quando eu for tentar o pão esse meu boneco aqui... Calma. Tem, rapaz. Já mandou mensagem, ó. Ih, rapaz, respeite. Eita, porra. Os caras ficam putos, véi. Tá, vamos subir pra cá. Vamos ver se tem por aqui. Poxa, ele vai voltar com o cão nos corpos pra me matar. Vocês vão ver. Já tem um aqui, ó. Vamos ver se eu consigo matar sem lure. Se eu conseguir matar sem lure... Vai ser de boa. Que level tá? 1.395. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Acho que vai dar, hein? Acho que vai dar, hein? Bora. Bora, tá quase. Deixa a aranha me ajudar. É melhor. Eu e a aranha mata você. Vamos lá. Vou deixar juntar mais de uma. Quando juntar mais de uma, eu dou um combozão. Aí, já usou o Kawanime aqui. Beleza. Vamos colar nele aqui. Acho que ele voltou, hein? Tava fora do PC, deve ter voltado. Ó, tá revidando agora, galera. Eita, para lá esse do cão. Tá doido. Ó. Vou juntar aqui umas aranhas. Vou juntar aqui a aranha. Ó o cara ali já, ó. Voltou pra me pegar. Eita, rapaz. Tá me juntando a aranha aqui. Se juntar duas, eu mato ele. Bora ver. Junta duas aqui, ó. Ó. Dá ali. Ô, rapaz. Ó o cara aqui me seguindo já, ó. Cabaré tá feio aqui, viu? Eu vou juntar pra cá. Tem aqui umas aranhas. Acho que se eu for pro lado de lá. Aqui, ó. Vem pra aqui. Vem pra aqui. Vem pra aqui. Eita, mano. Olha esse Paralide, velho. Ô, louco, mano. Opa. Ô, rapaz. Vou dar uma fugida aqui pras Spider-Curo. Se juntar quatro em mim, eu morro pra elas. Poxa, eu vou me trapar aqui. Já era. Vou me trapar, meu irmão. Pra cá, bela. Olha. Vamos ver quem morre primeiro. Rapaz, opa. Corra pra cá, meu filho. Corra pra cá. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Trapei, trapou, 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 trapou. Tapou. E nem é os caras que eu matei, viu? Eita, pô. Bom, galera. Eu já tretei pra caramba. Vim parar aqui nessa especial Vampire. Vou dar uma upada. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, dando uma pecalizada da hora. Nunca mais eu tinha parado pra pecalizar assim, né? Pra trocar uma lapada com os caras. Pecalizar não, né? Porque aqui eu matei quase ninguém, mas... Foi legal, foi legal. Eu vou tentar dar uma upada nesse local aqui. Vou deixar esse personagem um pouco mais de level. Tipo, level 400, pelo menos. Pra gente poder ter mais força, né? Eu vou deixar nessa cavezinha aqui. Achei que ela dá um bom XP. Eu tô com o Instamina aqui pra ficar recarregando. Então dá pra gente tentar upar aqui. Vejam os vídeos que eu deixei da série aqui. E dos outros vídeos que eu vim fazendo do Enteolost. O Enteolost, ele tem recorrência aqui no canal. Então veja os outros vídeos. Se vocês curtiram esse aqui, vocês vão curtir os outros. Fechou? Tamo junto.